O presidente Jair Bolsonaro afirma que o Exército segue a Constituição de Brasília. Repórter Luciana Verdolim. Olha, na primeira solenidade militar realizada depois da troca dos comandos das três Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro ouviu do chefe do Estado-Maior do Exército, o general Antônio Amaro, uma frase do patrono da instituição, o Duque de Caxias, que já foi utilizada pelo próprio presidente. Ao citar os desafios e compromissos do Exército, o general Antônio Amaro, durante a apresentação de novos oficiais generais, afirmou que ele precisa se manter fiel às suas atribuições. Aceito o convite. A minha espada não tem partido. Outro personagem marcante da nossa história, que bem caracterizou o simbolismo da relação entre a espada e o Estado, foi Rui Barbosa. Assim se referiu. Espada redentora, tu cresceste no horizonte da pátria. Grande, luminosa, serenadora entre as ameaças de tempestade. O presidente já havia descartado a possibilidade do Exército, por exemplo, ser utilizado no país para atuar no cumprimento de medidas de isolamento social defendidas por governadores e prefeitos. Agora, ressaltou que as Forças Armadas vão atuar dentro do que manda a Constituição. Nós atuamos dentro das quatro linhas da nossa Constituição. Devemos e sempre agiremos assim. Por outro lado, não podemos admitir quem, porventura, queira sair deste balizamento. O presidente admitiu que o Brasil vive momentos difíceis, mas afirmou que está tranquilo por conta da responsabilidade demonstrada pelo Exército. Chamou atenção e gerou polêmica ontem novamente o fato de Bolsonaro ter falado, mais uma vez utilizado, a expressão, o meu exército. Agradeço ao meu exército brasileiro, o qual ainda integro, ao nosso exército brasileiro, por este momento. Temos certeza que venceremos os desafios e cada vez mais colocaremos o Brasil no local destaque que ele bem merece. Desde as mudanças anunciadas na semana passada no Ministério da Defesa, o discurso aqui dentro do governo é da importância da separação entre a política e os comandos militares. De Brasília, Luciana Verdolim.